Libertadores 2022 Palmeiras tem uma dura missão nesta terça-feira no Alianza Park para sonhar em passar para sua terceira final consecutiva na Copa Libertadores O time de Abel Ferreira precisa no mínimo vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0 resultado que levaria o jogo para os pênaltis Vitória Verde de dois gols ou mais, diferença da vaga direta para o time paulista mas os paranaense que jogam pelo empate já conseguiram travar o time de Abel Ferreira duas vezes neste ano além da partida de ida da semana passada o Atlético com o time misto bateu o Alviver de 2 a 0 no Alianza pelo Brasileirão no primeiro turno o provável Palmeiras para o jogo o Everton Marcos Rocha Gomes Murilo e Piqueires Gabriel Menino Zé Rafael Gustavo Scarpa Bruno Tabata ou Rafael Veiga e Lopes Dudu e Rony o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense como Bento Kelvin Pedro Henrique Thiago Heleno Abner Eric Fernandinho e Alex Santana Vitinho Canóbio e Vitor Roque Desfalque do Palmeiras Jailson que se recupera de uma cirurgia no joelho direito Danilo suspenso Rafael Veiga que treinou e a dúvida o Atlético Paranaense vitor E aí